A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, Pito! Para o que é andar? Calce, Maria Pia! Deixas o príncipe falar. Senhores, meus pais, eu quero ser bombeiro. Por um dia? Para aparecer nas revistas? Não, senhor comandante. Um príncipe? Bombeiro? Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado. Queremos-te fazer um teste a ver que tal és. Tens que acertar o nome da obra do pintor. Então, adivinhas? Não. Está vendo que os grandes mestres não são contigo. Acabais? Estudaram! Olha que o gajo é príncipe. Comprei-me para aí a bruta. Ai, bandido! Que me empregaste! Uma árvore, um amigo, Um árvore, um amigo, Um árvore, um amigo, Um árvore, um amigo, Que devemos bem tratar. Que devemos bem tratar. Que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, Tão fiel como amizade, Que devemos cultivar. Com licença. Com licença. Tudo bem, Embringo. Com licença. Com licença. Com licença. A CIDADE NO BRASIL